E quanto paga por esse rádio? Esse rádio é coisa quente, ele vale muita grana, senhor, vale muito mesmo. Ele capta ondas curtas, chamadas policiais, barcos. Tarde da noite ele capta até sinal espacial. Pode fazer sua oferta, senhor. Esse rádio custa 100 dólares, ele tem recepção limpa, como o canto dos anjos. Olha só, olha. Vai, Pitell. Mostra para o moço o seu poder, Pitell. Mostra, mostra para ele o seu tomo. Vai, Rádio, filho da mãe. Eu te dou dois dólares. Que patifaria, Rádio. Você sempre funcionou bem, deve ser por causa do calor, entendeu? Olha só, me dá oito dólares. Esse rádio da minha mãe, entendeu, senhor? Já disse que deu dois dólares. Poxa vida, me dá cinco dólares, seu judeu explorador, mão de vaca, me dá cinco. Ainda mora no mesmo endereço? Tá certo, eu topo os dois dólares. Me dá que tá bom. Me dá isso. Eu sinto muito, senhor Nazerman. Pelo quê? Pelo que aquele jovem disse. Leve sua pena pra outro lugar, senhora Birchfield. Eu vim aqui só pra me desculpar. Pelo quê? Outro dia, eu fui mal educada. Eu me impus ao senhor, fiquei com raiva. Isso me incomodou todo o fim de semana. O senhor deve me achar uma tola. No caminho pra cá, eu cheguei a uma conclusão comigo mesma. Gostaria de ouvir? O que acha de nós, o senhor e eu, almoçarmos juntos? Na quarta-feira? Quinta-feira? Eu trago uns sanduíches, podemos comer no parque. Só pode estar brincando, senhora Birchfield. Ah, não, não estou. Bom, a senhora não acha que seria um... Não, não, por favor, não diga absurdo, não me humilhe. Eu vim pra me desculpar. Veio para se desculpar e... Aceito suas desculpas, agora com licença, por favor. Como posso ajudá-la? Quero o quê? Meu diamante de noivado. Quero penhorar. É vidro. Vidro? Mas ele disse que era real. Quarta ou quinta-feira? O quê? O almoço no parque. Quarta é melhor pra mim. Quarta, quinta, como queira. Muito bem. Nos vemos, então. Tá, tá.